Vá e o perreiro eu vou passar Com meu chapéu de cor e meu pé deitar Vou dançar forró até o amanhecer Com as moças lindas do meu querer Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Eu vou dançar o shot e eu vou dançar o baião Com as moças lindas do meu coração Vou beber cachaça, vou cantar No forró do Vá e o Pedreiro eu vou me embalar Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Forró do Vá e o Pedreiro é o rei do forró Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Eu vou dançar o shot e eu vou dançar o baião Com as moças lindas do meu querer Eu vou dançar o shot e eu vou dançar o baião Com as moças lindas do meu coração Vou beber cachaça, vou cantar No forró do Vá e o Pedreiro eu vou me embalar Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Eu vou dançar o shot e eu vou dançar o baião Com as moças lindas do meu coração Vou beber cachaça, vou cantar No forró do Vá e o Pedreiro eu vou me embalar Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Vá e o Pedreiro é o forró com seu chapéu de couro e seu pé deitar Ele dança o forró com muita graça E faz as moças se render ao seu charme Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Vá e o Pedreiro é o forró com seu chapéu de couro e seu pé deitar Ele dança o forró com muita graça E faz as moças se render ao seu charme Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar No ritmo do forró eu vou dançar Com as moças lindas do meu querer Forró do Vá e o Pedreiro é o forró mais lindo Com o som do acordeão eu vou me embalar Com as moças lindas do meu querer